Fala, torcida atleticana. Bom, meu jogo memorável, cara, não tem como esquecer esse jogo inesquecível, foi Atlético e Vasco da Gama no Pinheirão. Principalmente depois de fazer aquele belo gol, que vários torcedores comentam muito desse gol até hoje. A equipe do Atlético naquela época tinham jogadores espetaculares, né? Bom, nós tínhamos um novo aqui, o Peca, Luizinho Neto, Paulo Rink, Oséias, Perdigão, Paulo Miranda, quer dizer, era um time com jogadores com muita experiência. Nós sabíamos a equipe do Vasco, né? Com o Di Mundo, com o Ramon, com o Mauricinho, inclusive, que fez o gol. Então, assim, nós sabíamos do time do Vasco, que era uma equipe muito forte, né? E naquela época era considerada a equipe grande, né? E nós entramos para o ano de campo, assim, muito conscientes, sabendo da dificuldade, mas com a responsabilidade de jogar dentro de casa com a torcida fanática, a torcida atlética confiante. E deu no que deu, né? É, eu sempre tive o objetivo de... que eu iria alcançar o que eu sempre pensei de criança, né? Em jogar em grandes equipes, né? Então, quando eu vim para o Atlético, além de tudo, torcedor atleticano, né? Desde criança, poucas pessoas sabem disso. E quando eu joguei essas oitavas de finais com o Vasco da Gama, falei, é a minha oportunidade de fazer um grande jogo e quem sabe aí futuramente decolar para o Brasil inteiro, né? Eu fui um jogador que sempre finalizei de fora da área. E chutava mesmo, né? Então, como eu finalizava forte, eu estava pelo lado direito. Cara, eu dei um chute que a bola, ela fez uma curva, né? E acabou enganando o goleiro na época. Se eu não me engano, era o Caetano, goleiro do Vasco. E acabei surpreendendo ele, né? Porque talvez eu imaginava que iria finalizar de onde eu estava. Cara, foi um belíssimo gol, cara. Realmente, até hoje eu encontro torcedores e eles comentam muito sobre esse gol. Sempre na minha carreira, eu quanto mais... Eu sempre falava isso, quanto mais fazia um gol, eu mais queria pegar na bola, mais queria jogar, né? Então, eu sempre fiz isso. E dentro de campo ali, cara, tanto o Paulo Rinho como o Zéias, o Novak, né? Que era muito meu amigo, ele passava por mim, que eram nós dois de volante. Pô, Paulo, que golaço, né? Isso dentro de campo. Então, assim, marcou muito, né? Naquela época, para os jogadores, porque foi um gol de fora, né? Muito distante, né? Então, assim, eu fiquei feliz, cara. E até hoje, eu tenho o maior carinho para esse jogo, né? Eu lembro muito bem, porque o Pinheirão, né? Era o nosso estádio naquele momento, né? Onde a torcida era distante? Era. Mas a torcida comparecia em peso para o Pinheirão. Principalmente, se tratando de umas oitavas de finais, né? E nesse momento, quando o Paulo fez 2x0, se não me engano, aí nós falamos, meu Deus, Copa do Brasil, dois gols dentro de casa. Nosso time tomou uma grande condição de ampliar mais, fazer mais gols, né? E aconteceu. Então, assim, com o gol do Paulo Rinho que veio a sensação que a nossa equipe estava preparada para passar de fase. O treinador, ele nos conversou na hora, falou que a nossa equipe era uma equipe... Porque ele tinha sido treinador do Vasco também. Então, ele falou assim, poxa, nós temos todas as condições de conquistar esse resultado. Vamos tentar ampliar. E aconteceu. Mesmo tomando o gol, a equipe teve força para fazer o terceiro, né? Naquele momento, quando terminou o jogo, né? Na minha cabeça, eu só pensava no dia seguinte, né? Nós até comentávamos entre os atletas, né? Porque antigamente não tinha essa coisa de telefone, a facilidade que tem. Então, nós mesmos aqui fazíamos andar pela cidade peito estufado. Porque, pô, ganhando o Vasco 3x1 até chegar o próximo jogo, né? Então, vamos aproveitar, né? Vamos dar uma volta na cidade para as pessoas reconhecerem e comentar sobre o gol, sobre o jogo e o que aconteceu. E foi isso que aconteceu, né? Até chegar ao jogo seguinte. E essa vantagem foi muito boa, né? Porque no jogo seguinte, o Vasco acabou vencendo o jogo do São Jornal, 4x3, mas nós conseguimos a classificação. Copa do Brasil é muito difícil. Naquela época, nós antes de passar pelo esporte, nós pegamos o esporte, depois nós pegamos o Vasco. Então, assim, o esporte é um baita time, jogadores com qualidade, né? O Vasco com o Dimundo, com o Corinthians também, time fortíssimo. Então, assim, é difícil essa competição. E cada ano vai ficar mais difícil. E é a competição, acho que, mais importante também do país. E ganhar como gestor, cara, é maravilhoso. Então, assim, eu sou muito grato com o futebol, porque conquistar título é muito difícil. E o Atlético, esse ano, fez uma conquista maravilhosa que, pode ter certeza, não é fácil ganhar essa competição. Como atleticano, jogar esse jogo foi 3x1, um jogo maravilhoso. Conquistar um título pelo Atlético, pela Copa do Brasil, ver a torcida espalhada para o Curitiba, cara, é espetacular. Então, eu agradeço muito e o torcedor atleticano continua torcendo, acreditando que esse jogo, para mim, foi um jogo espetacular. E tenho certeza que, para vocês, vocês vão estar sempre lembrando desse belíssimo gol que eu fiz. E obrigado mais uma vez. E obrigado mais uma vez.